A estrela da água, o céu de sombra, que a lua anda ponta, com o tamanho do Senhor, e as pastorinhas, pra consolo da lua, tão cantando na lua, e nos versos de amor. A estrela da paz, a morena, da cor de uma cadeira, tu não tens pena, querido, querido ponto, ponto e relógio, da criança, o nome sai da criança, meu coração não se cansa, de sempre, sempre te amar. A estrela da água, o céu de sombra, que a lua anda ponta, com o tamanho do Senhor, e as pastorinhas, pra consolo da lua, tão cantando na lua, e nos versos de amor. A estrela da paz, a morena, da cor de uma cadeira, tu não tens pena, querido, 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 meu coração não se cansa, de sempre, sempre te amar.